Música Esses filhotes, eles têm apenas três semanas de nascidos, certo? São da espécie cabeçuda e eles não vão ficar para sempre com a gente, ok? Só estão aqui para vocês terem a oportunidade de conhecer o comportamento deles, certo? Assim, de cada 100 mil filhotes que nascem, o Tamar fica com uma tartaruga e essa fica para sempre com a gente, porque ela vai ficar aqui para a parte de estudos, pesquisas e também vão servir como instrumento de educação ambiental. Daquilo que devemos conhecer o que nós estamos protegendo. E de cada mil filhotes que nascem e que conseguem chegar no mar, uma ou duas tartarugas no máximo, chegam à sua fase adulta e conseguem concluir o ciclo de vida. As outras ficam todas para a predação natural, ou seja, elas viram alimento de peixes, de outros animais. O que a gente tem que entender é que isso, pessoal, faz parte da cadeia alimentar. Então, a equipe do Tamar, ela nunca interfere na natureza, é apenas na ação do homem. Assim como a poluição nas praias, as luzes artificiais que desorientam os filhotes, o tipo de pesca, tudo isso que está interferindo no ciclo de vida das tartarugas marinhas. O que a gente tem que entender é que isso, pessoal, faz parte da cadeia alimentar. O que a gente tem que entender é que isso, pessoal, faz parte da cadeia alimentar.